Mas olha de maneira, tá aqui, olha, fechando o cerco, e olha, tiro, 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 te abriga, vai, te abriga, olha, muito tiro, olha, tiro, tiro, olha, tiro, cuidado, cuidado, muito tiro, te abriga, Moisés, tá fechando o cerco aqui. Tô fechando a área aqui, tão cercando toda a área, tão cercando toda a área aqui, eles tão em fuga por aqui, olha, tá, vários vagabundos aqui, olha, o Tenente Luiz Paulo aqui, dá apoio, muito tiro aqui nessa área, o Major pra cá, o Luiz Paulo, Tenente Luiz Paulo ali, o Capitão Davidson, olha, aqui dentro da cobertura. Foi, me aproximei da ponte, avancei, porque é uma boca de fumo, eles vêm daqui nas palafitas, eles efetuaram o disparo, eu revidei, tá embrenhado no mato, eles tão no cerco, aqui é uma boca de fumo, tá abandonada, na verdade, podia estar aqui também, aqui por baixo, nós fizemos uma arredura, tamo cercando toda a área. Aqui, ó, esse mato, esse mato aqui tem muita coisa, moleque, a gente tem que dar um brief aqui nesse mato. Olha aqui, olha, bicicleta, olha, Tenente Luiz Paulo conseguiu encontrar uma bicicleta aqui, capacete. Esses caras são suicidas, pra vir trocar tiro com a nossa guarnição, são suicidas, a gente não vem aqui pra perder, a gente vem aqui pra ganhar, e a sorte dele é que eles correram atirando, se eles ficam, ia sobrar pra eles.